No canal aberto desta quinta-feira vamos falar da importância das hidrovias gaúchas para a economia do Estado. No quadro Direito de Família você vai ficar sabendo como fica o sobrenome da mulher com o divórcio ou fim da União Estável. Fique por dentro dos fatos do dia na capital e no interior, além de entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões do Estado e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar do meio de 30 até 1h30 da tarde. Obrigado.